Música Profetiza, Filho de Maria Que o inferno inteiro vai se abalmar Profetiza, Filho de Maria Que em Cristo tudo novo se fará Profetiza Olá, nós queremos começar esse programa Profetizando Mesmo Que vai ser uma benção o dia de hoje na tua vida Na nossa também, nós precisamos Que a Virgem Maria esteja à frente de tudo E por isso consagremos a ela Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu ofereço toda a vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração Inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Olha, nós estamos iniciando esse programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E queremos já fazer um pedido para você Escreva para nós Programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria Caixa Postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba Paraná Ou ligue 413-221-6060 É uma alegria imensa Ter você aí participando conosco E fico muito feliz quando eu encontro as crianças Que amam ver esse programa Programa de Nossa Senhora Que bom Que bom quando eu encontro você Você vem me dar um beijo, um abraço E você já entendeu que esse programa é todo de Nossa Senhora E um bom filho sempre volta para a casa da mãe, né? É verdade Eu disse para ele Você vai voltar no programa ainda E voltou Padre Anderson Lá da terra maravilhosa de Varzé Paulista Povo de Jundiaí Um povo maravilhoso Povo de São Paulo Povo do Brasil Povo do mundo É um povo lindo e maravilhoso Padre, então nós queremos Que você de novo traga o teu conhecimento Tua experiência profunda Nas coisas do Senhor para nós Muito obrigado irmã pela acolhida Jundiaí sempre se alegra muito Inclusive tem um testemunho bonito De uma moça que no dia de Nossa Senhora do Carmo A senhora pôs a mão na barriga dela e disse Todo mundo que eu rezo de Nossa Senhora do Carmo fica grávida Isso é verdade Tá grávida E tá grávida Depois de oito anos esperando Oito, dez anos esperando Que lindo Uma graça Outra hora eu conto essa história Tá bom Hoje eu queria falar sobre cinco motivos para a gente amar Nossa Senhora Porque o católico é muito atacado Muito perseguido no amor à Virgem Santíssima E muitas vezes acaba desanimando Esfriando Ou tendo aquele amor escrupuloso Aquela devoção fraca Fria Então cinco motivos que na Sagrada Escritura E com a Igreja a gente aprende a amar Nossa Senhora Primeiro motivo porque o próprio Jesus amou Jesus amou a mãe Ninguém vai amar a Virgem Santíssima mais do que Jesus Então a gente não tem que ter medo de amar Nossa Senhora Ele não só amou como deu também um lindo testemunho O céu deu um lindo testemunho de Maria Desde quando o anjo chegou para ela e disse Ave cheia de graça, o Senhor é contigo Que palavra maravilhosa Quando ela visitou Isabel E minha alma glorifica o Senhor Isabel logo foi dizendo Olha, todas as gerações vão proclamá-la que é bem-aventurado Veja todas aquelas saudações Tudo aquilo que elas viveram Na Sagrada Escritura Quando Jesus na cruz Olha para João e diz Eis aí a tua mãe entregando a maternidade espiritual de Maria Os cuidados a João Então um motivo para amar a Virgem Santíssima Porque aqueles que a conheceram Deram um bom testemunho E o próprio filho amou O segundo motivo é que Nossa Senhora é a porta do céu Assim como Deus quis vir para a terra Através de Nossa Senhora Assumindo um corpo humano Assumindo um sangue Características dos homens Sem perder sua divindade 100% homem através da Virgem Santíssima Ele fez de Maria a porta Que se comunicou Comunicou a graça da salvação Para a humanidade E também por meio de Maria Ele quer se comunicar E formar um novo exército Um novo povo Um povo Um exército mariano Para preparar a vinda gloriosa de Jesus A sua volta agora entre as nuvens Será também acolhido por esse povo Que com os passos da mãe Aprendem também a amar Cristo Terceiro motivo para você amar Nossa Senhora É porque ela é o socorro dos pecadores O pecado rompe a nossa amizade com Deus Mas assim Sempre nos momentos em que os filhos estão caídos A mãe acaba dando um jeito e dizendo Olha, coitado desse meu filho, né? Ela vai nos aproximando Quanta gente que eu conheço Que se afastou totalmente de Deus Da igreja Não escuta ninguém Não quer saber de padre Não quer saber de ninguém Para evangelizar Mas num momento lá Tem uma experiência com Nossa Senhora Que vai lá para um santuário mariano Que vai para a Aparecida do Norte Que vai na casa da mãe E de repente tem uma experiência maravilhosa Eu escutei milhares de testemunhos E vivi também na experiência da missão Pessoas que voltaram para a igreja Graças à Virgem Santíssima Eu até brinco dizendo Que nem que seja na última hora A hora que morreu Vai com um terço na mão Mas que Nossa Senhora Acaba ali presente Na vida da pessoa Ela socorre os pecadores Atraindo sempre Para a vontade de Jesus Outra graça Para você amar Nossa Senhora Que é a quarta graça É que ela é a mãe da providência Todo mundo que pede A Virgem Santíssima uma ajuda Todo mundo que Num momento de dificuldades Seja material Seja espiritual Pede a Nossa Senhora Uma graça Ela lá como mãe Sabe como pedir Até escutei uma história De um doutor Que foi atender Uma pessoa que não acreditava Muito em Nossa Senhora E disse Ei doutor Eu venho aqui E é a mesma coisa De eu querer me consultar Com a sua secretária Por exemplo Se sua mãe fosse a secretária E o senhor é o médico O que adianta eu falar Com a sua mãe Que é a secretária Por que o senhor Acredita em Nossa Senhora Que estou com uma imagem De Nossa Senhora E aí o doutor disse Olha é verdade Que a minha mãe Não podia te atender Mas se você pedisse Para a secretária Que é a minha mãe E dissesse Que não tinha mais vaga E não tinha dinheiro Para pagar E minha mãe falasse Por favor Atende ela Com certeza eu te atenderia Então a mãe Providencia A mãe cuida Quando ninguém mais Tem como Como recorrer E o quinto motivo Ela é a mãe Da misericórdia Quem mais aguentou Ver o filho Sofrer Mas ficou em pé No pé da cruz Com ele ali Junto Passando Vivendo E por isso Participa da paixão De Jesus De forma muito especial Nossa Senhora É a mãe da misericórdia Porque ela nos ensina A recorrer ao amor Do Pai Nos ensina A voltar ao amor De Jesus E deixar com que Junto com ela Aos pés da cruz Experimentemos também A graça Eu sinceramente Espero que esses cinco motivos Dê ao teu coração Uma alegria nova Para continuar amando A Virgem Santíssima Como nós já amamos E já experimentamos Também né irmã Isso é verdade E você falando Que ela é a mãe Da misericórdia A mãe da divina providência Ela é a mãe Dos pecadores Ela é tudo isso Eu não tenho dúvida Que Nossa Senhora Quando você falou Dos santuários marianos Acho que todo mundo Deveria ir nos santuários marianos Fazer uma experiência profunda Gente Quando eu fui Para Lourdes E todo Agora no próximo ano Eu vou de novo Eu sempre vou Com um grupo de pessoas No mês de maio Porque é o mês De Nossa Senhora Mas o que me impressiona Padre Naquele lugar É ver o número De pessoas que chega De cadeira de roda Que busca Uma garrafinha de água Com tanta fé E o mais bonito Que a gente entra Naquela água Sem roupa nenhuma Aquela água Está gelada Nú Sem roupa E a gente sai Daquela água Queimando É uma coisa Sobrenatural Claro Tudo muito fechadinho Ninguém vê você Mas é algo Sobrenatural E o mais bonito Gelada 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 Mas a gente sai Quente E seco É uma coisa Que impressiona Eu até recebi Um milagre Sabe irmã Sério Eu tinha vitíligo Que vitíligo Não tem cura Não tem Era uma mancha No pescoço Aqui Nas pernas E eu nunca tirava Camiseta Desde adolescente Criança Estive em Lourdes E não fui lá Não pedi nada Na verdade Eu só queria fazer O sinal de cruz Na água benta Quando eu descobri A mulher Mandou arrancar a roupa E ele entrar na piscina Eu falei Meu Deus Entrei lá E não era nem seminarista E uma semana depois Todo vitíligo desapareceu A mãe faz até O que a gente não pede Não É demais Aquele lugar É É sobrenatural Bem Mas A gente tem muita história De Nossa Senhora Para contar A gente precisava De muito tempo Mas os santuários Mariano Para mim É um dos lugares Assim Que leva a gente A ter Essa sensibilidade Da presença Da mãe Esse cuidado Da mãe Então Que você Invista um pouquinho Na tua fé Vá Vá fazer uma peregrinação Nos santuários Mariano Tenho certeza Que você Não vai se arrepender Então Que Deus Possa Dar esse presente Para você É a mãe Da divina providência E vai providenciar A graça De você Nem ter que pagar Essa viagem Ela vai pagar Para você Pode ter certeza Diz Bem Tô profetizando Que a Cláudia Vai o ano que vem Comigo Tô profetizando Né Nós vamos sair Do nosso intervalo E voltamos Daqui a pouquinho Com a graça De Deus Com o testemunho Do Padre Profetiza Filho de Maria Que o inferno inteiro Vai se abalar Profetiza Filho de Maria Que em Cristo Tudo novo se fará Profetiza Filho de Maria Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar É maravilhoso Falar da mãe Dá até um êxtase Na alma Quando a gente Pensa nesse santuário Mariano Cada vez que eu vou Choro um monte Em cada lugar Quando eu subo Naquele monte Do Nossa Senhora Do Salete Meu Deus O que é aquilo? É um presente Do céu É um morro Tão alto Onde a gente Fica pensando Nossa Senhora Apareceu aqui Para duas crianças Quanto amor A nossa igreja Tem por nós Bem Nós estamos aqui Você tem a graça De nos escutar Porque tem uma multidão De pessoas Que é fiel A fidelidade Sempre digo No meu planejamento Espiritual Que está aqui Nós começamos A rezar Meia noite Já tem milhões De gente De gente Ligando Irmã Como eu faço Para levar Esse planejamento Muito simples Entra lá No meu Instagram Oba Irmã Zélia Que tem todos Os telefones De contato Tem todos Os lugares Que tem o planejamento Espiritual Para você Adquirir Mas eu quero dizer Para você Que para tudo isso Para você Que está aí No Nordeste Fortaleza Recife Para você Que está em Portugal Para você Que está Do outro lado Do mundo Você só consegue Ter a graça Dessa TV Chegar até você Por causa Da fidelidade De muitas pessoas E eu conto Com a tua fidelidade É uma das coisas Que eu rezo Para quem é fiel Nessa TV Eu sinto Assim O meu coração Cheio de gratidão Por aqueles Que me encontram Olha irmã Eu sou fiel Eu ajudo Todo mês A obra Evangelizar Porque Eu vejo Nesta obra As maravilhas Que ela tem feito Na minha vida Então é fácil Liga agora No telefone 4132216060 E já se cadastra Eu tenho certeza Que a partir do momento Que você toma Uma decisão As bênçãos Também caem Como chuva Na tua vida Ou se preferir Comprar nossos artigos Religiosos Já Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br Padre Queremos ouvir teu testemunho De vida Sabemos que você tem muitos Mas pelo menos um Obrigado irmã Eu vou contar O testemunho De quando eu fui enviado Para a missão Eu O bispo Então havia Tomado posse O bispo Dom Vicente Que é o bispo Atual da diocese Jundiaí E o Dom Gil Que era o bispo Antecessor Havia começado Uma missão Com a diocese De Marabá Enviando padres Da diocese Para lá E eu era Recém ordenado Então o Dom Gil Falou que não Poderia me enviar Em missão Que eu tinha que ter Pelo menos uns Cinco anos De padre Mas de qualquer forma Eu não estava Também muito pensando Em ir para a missão Sabe E sair da diocese Padre diocesano Tem aquele conforto É verdade Das cidades Das paróquias Ali perto da família E aí então Dom Vicente Assumiu O padre Que estava lá Na missão Em Marabá Em Goianesa Do Pará Na diocese De Marabá Começou a ter Uma alergia Muito forte Ficou doente E teve que retornar Para a diocese E a paróquia Lá ia ficar Sem padre Então o bispo Começou a pedir No clero Um padre Que fosse para lá E eu com muita Relutância Porque fiquei pensando Muito quente Muito Conforto E mosquito Que eu tenho Um problema Com mosquito Entendeu E aí eu peguei E fiquei com aquele Aquela dureza De coração Mas Nas minhas orações O senhor falava Padre Se coloca à disposição Da minha vontade Então naquela noite Eu fui rezando E falei Senhor Se o bispo Olhar para mim Me chamar Eu digo sim Mas se o bispo Não olhar Eu fico na minha Está combinado assim Então E fui para uma reunião Que no outro dia Pela manhã Tinha uma reunião Lá da pastora Vacacional Tinha vários padres Várias pessoas E quando eu cheguei Só tinha uma cadeira Do lado do bispo Sentei ao lado Do bispo Assim Ele me deu Uma cutucada Assim do lado E disse assim Por que você Não vai para a missão Ai meu Deus Vou Vou sim Pode deixar Aí o bispo Você vai mesmo Vou Já tinha combinado Com Deus Tinha que cumprir E fui enviado Para a missão Tudo novo Peguei lá Minhas coisas Despedi da paróquia Tudo muito rápido E a minha paróquia Nesse tempo Eu já tinha Quatro anos Numa paróquia Quatro anos Numa paróquia Você já está Saboreando as amizades Alegria O tujuru Acho que foi a primeira vez Que a sua esteve Numa paróquia Foi a primeira vez Que eu fui na tua paróquia Verdade Foi mesmo Foi uma alegria E aí eu cheguei lá E uma paróquia Muito grande Era o único padre Da cidade toda Bom que se alguém Briga com o padre Não tem como ir Para outra paróquia Tem que engolir o senhor Treinar Tinha mais de 35 38 comunidades Com o padre Rurais E eu Acostumado com a cidade Então para mim Foi um desafio grande Comecei a ver a realidade Daquela comunidade Daquela paróquia E vi que era Muito diferente E no primeiro momento Eu fiquei bastante decepcionado Porque você vai Na sua cabeça Para a missão Você vai para a missão Pensando assim Vou chegar lá Vai ter um lugar bom Para a gente ficar Uma casa Tudo né E depois eu vou Chegar lá Vou animar Vou rezar uma missa aqui Vou fazer aquilo Vou fazer lá E aí você chega E não tem essa realidade Muitas vezes não tem As coisas materiais Para você Exercer o apostolado E também não tem Muitas pessoas Engajadas Fervorosas E então Era tudo muito simples Então quando eu cheguei lá Cheio de ideias Cheio de fãs Comecei a ver A situação A realidade E naqueles primeiros 15 dias Eu comecei a perder Todo o ânimo Fiquei Comecei a ficar triste Desanimado E aí eu escrevi Até para o bispo Dizendo Eu acho que eu não tenho Vocação Para ser um padre Missionário Já estou aqui Meio abatido Nesse 15, 20 dias Que eu estou aqui Aí o bispo Mandou assim Não, agora você não vai voltar Prático né Algumas vezes O pai Podia ser Então eu falei Então já que é para ficar Vamos abraçar Essa causa Mas eu não estava bem Irmã Abatido Porque a gente Cria ilusões Com a obra de Deus Assim achando que E fiquei ali Meio triste E pensando com Deus Que vai passar Aqueles dois anos Ali né Era um ano Que o bispo tinha me pedido E numa noite Eu fui dormir Antes de dormir Rezei E naquela hora O Senhor me acordou No meio da noite Na madrugada E Deus me acordou E disse Padre levanta E se põe em oração E eu comecei a orar Então o Senhor disse assim Para de chorar Porque se esse povo Tivesse alegria E o ânimo missionário Eu não precisava De você aqui Eu te enviei Para que você Trouxesse a eles Aquilo que você Trouxe no teu coração E eu percebi Que algumas vezes A gente vai para a missão Querendo Oferecer Mas a gente precisa Primeiro Ajudar aquele povo A conquistar E naquele dia Eu chorei muito Corrigido por Deus E no outro dia Levantei Comecei a chamar pessoas Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Comecei a organizar E pão glória do Senhor Fiquei dois anos Na missão E no dia que me despedi Deixei uma igreja Muito repleta De pessoas Fervorosas E cheias do Espírito Santo Louvado seja Deus E é isso mesmo Deus quer que nós Desbravemos os caminhos Como João Batista Preparai o caminho Do Senhor E você fez isso Você preparou O povo Para poder ser Fervoroso Para poder ser Íntimo de Deus E tenho certeza Que o próximo padre Que está lá Deve ter já Um outro padre E como é bom Saber Que você pegou Uma paróquia assim Porque outros Morreram Para sua vontade própria Para o seu sono Outros Fizeram o caminho De renúncia Outros fizeram O caminho Da penitência E é isso Que gera Páscoa Para a vida De muitas pessoas Isso é muito Louvável Tenho certeza Que Deus Então nós vamos Cantar Uma canção Agradecendo o Senhor Pelo dom do Senhor Senhor Amar minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu levas-me a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem Necessitem De força De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Ou não saber Ou não saber de ti Essa música Parte dela Está na porta Da dobrou Do meu carro Porque Foi isso que eu disse Para o Senhor Um dia também Então quando eu estou Em lugares assim Muito desprovido De um microfone bom De um som bom Né? Até mesmo de um povo Que reza Eu me lembro Senhor Me leva onde o Senhor Necessita de mim Então nós vamos sair Para o nosso intervalo Cantando mais uma vez A parte desta canção E já voltamos Com o nosso momento De oração Senhor Toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu levas-me a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Olá gente Nós estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Queremos agora dizer para você Que esse programa Ele é gerador De comunhão De oração O nosso intuito É esta rede De intercessão Por isso Aqui essa TV Ela tem essa graça De assumir cada nome Cada pessoa Que liga para nós É uma alegria Muito grande Poder receber o teu recado O teu pedido de oração Então ligue agora No telefone 413-221-6060 Mas ligue já E deixe o teu nome Deixe o teu pedido de oração Para a gente já estar colocando aqui Na nossa oração E vamos rezar agora Pedindo a esse Espírito Santo Que visite a tua casa Você que já é benfeitor Desta obra Você que já é um associado Comprometido Queremos rezar por você Para que Deus aumente A graça Na tua vida Da providência material Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo Para te amar Toda a vontade da tua palavra Quebra o Espírito Santo Quebra o Espírito Santo Tudo aquilo que nos impede De ir aonde o Senhor quer De elevar o teu nome A tua palavra De engrandecer O teu nome Jesus Queremos agora cantar E com esta música Preparar o nosso coração Para que o Senhor Para que o Senhor nos cure E nos liberte Queremos ser livres Queremos Senhor Jesus Principalmente que o Senhor Arranque o pecado Que ainda nos impede De ver a tua glória Que ainda nos impede Que ainda nos impede O Senhor De fazer experiência profunda Do teu amor Seu orar, seu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder do meu Deus Seu orar, seu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder do meu Deus Seu orar, seu clamar Graças sobre cada um de nós Nós pedimos Fortalece Jesus possa fortalecer Aquelas pessoas que estão Cansadas, abatidas Na missão que Deus lhe chamou Que Deus lhe confiou Você que tem entregado os pontos Você que não encontra mais sentido Em corresponder ao chamado Permita que o Espírito Santo Te levante Permita que Jesus Fortaleça agora Interiormente A tua missão O teu apostolado Foge agora De toda a tristeza De todo o desânimo Porque o Senhor Que lhe enviou Envia também a mãe Para passar a sua frente O Senhor visita agora Nesta hora Muitos sacerdotes Que se encontram Desanimados Até mesmo com a sua vocação Até pensando em desistir Da vocação sacerdotal O Espírito Santo O Espírito Santo Visita você agora Volte para a tua vida De oração Volte Porque nesta hora O Espírito Santo Está te libertando O sacerdote De toda a força do mal De toda a opressão De inveja De toda a torcida De Satanás Para você desistir Da tua vocação sacerdotal E em nome de Jesus Seja agora Revivorado As tuas forças Levanta Toda A dureza De teu coração Seja quebrado Levanta Sacerdote O Espírito Santo Ele está agora Abrindo um novo caminho Para que você Seja Esta fonte De bênção Da tua paróquia Da tua cidade Alari Alam 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 O Senhor Vai libertando Pessoas E tem murmurado Demais E a tua murmuração Tem sido O meio Por qual Satanás Tem destruído O teu ânimo A tua coragem Você até pergunta Mas por que eu? O Senhor Conta com você Você Minha irmã Que talvez É a única Que caminha A única Que busca Deus Nessa casa Você que é o único Que tenha clareza De como as coisas Precisam ser feitas Não desanima Recupera agora De novo O ânimo Começa a ter uma palavra De louvor Na sua boca A partir de agora Louvar e agradecer Porque Deus Confia E espera em vós Eu confirmo E existe Uma irmã religiosa Que você tem reclamado Muito De tudo Da tua superior Da tua madre Deus está fazendo Uma libertação Nas tuas palavras Começa agora A abençoar Cada uma delas Você tem reclamado Muitas dores Todo o trabalho Tem ficado Para você Começa a ver Que você está ungida Se Deus está te dando O trabalho O trabalho Tem sido um caminho De libertação Para a tua vida E o Espírito Santo Está agora Te dando um abraço Irmã Você é uma irmã Preciosa Levanta Levanta Esta música É para você Deus quer que você Cante isso Você é uma filha Amada do Altíssimo Não finge Que as coisas Do mundo Ao teu redor Roubem A tua alegria A beleza Do teu ser De ser consagrada De ser foja De Deus Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Eu te levantarei Vai agora, Senhor, erguendo, missionário por missionário, filho por filho. Oh, Senhor Jesus, traz um novo ator a cada coração, missionário. Para que nós possamos, Senhor, pescar fora do aquário, Senhor Jesus. Dá o ator, missionário, a cada um de nós. O Senhor põe no meu coração que está levantando pessoas enfermas. Que são consagrados a Nossa Senhora, que tem amor pela vida de Santíssima. Ela é o teu socorro, o teu refúgio. Deixa pelas mãos de Maria se levantar desse abatimento. Queremos agradecer ao Senhor por toda a presença viva neste programa de hoje. Quero agradecer de maneira especial ao Padre Anderson, a Cláudia, a Amanda, o Marquinhos. Muito obrigado. Volte sempre, Padre. Quero agradecer a você que colabora com esta obra, evangelizar. E a você que participou desse programa hoje. Deus te abençoe. Até a próxima semana. Com a graça de Deus. E te daré no nosso coração. E te darei novas vestes, Filho amado. Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado, Filho querido Filho amado, Filho amado